Onde é o Rai Latifer? Vem cá. Tá no lixão aqui, no bicho do lixão. A sala tá lotada, hein? Sim, acho que é 1. Valeu pra vocês. Acho que é 1, pô. É 1, é 1. Pode vir. Deixa eu secar meu mouse aqui, peraí. Deixa eu aumentar o volume do jogo aqui, peraí. Eu botei uma clay na dor. Tem camarote, peraí. User left your channel. Eu botei uma clay na dor. Tem camarote já, eu acho. Peraí. Vai camarote ali. Peraí que eu esqueci de tirar o... Coisa e croc. Peguei o médico deles. É gol. Boa, esse aí mesmo. Boa, ótimo. Peraí que tô voltando, segura aí. Segura aí, Gua, pô. Janelão. Janelão. Ele tá com o disquinho também. Chegou. Passou. Passou o deck. Que lixo, eu acho. Me furretou, peraí, velho. Ele tá ali? Ele tá deck ou janelão, velho. Fira, Fira. Calma aí, calma aí, Itália. Vem comigo, vem comigo. Eu tenho um buraco, buraco. Cerca eles. Ah, vamo ficar junto, pô. Vem cá, vem cá. Tô indo pra aí. Vamo ver se a bomba tá aqui. Tem bem nosso, tem bem nosso. Tá no lixão. A bomba tá na piscina, ele tá no lixão. Pô. Dois. Dois na hora. Descendo os locais de instalação da bomba. Nó, Devarsson. Ontem de madruga, viado. Tava eu na Snowy Deport, eu dei eliminador, cara. Foi tipo 3 balinhas cada um. Aí depois eu peguei a Mateba. Dei o outro, cara. Faltou um cara pro combo, só que... Sim. Só que não deu pra gravar, mano. Eu tentei pegar no modo somo, só que... Bugou, sabe? Ficou no buga. Sim. Fiquei puto, mano. É um de novo, eu acho. Dá pro bom me segurar. Tô gravando, cara. Tô indo aí. Boa, Devarsson. Pô, tô atrasadão, mano. Segura aí. Vem comigo, janelão, Matheus. Tem janelão? Tem janelão! Taca danado comigo aqui, Matheus. Junto, taca, viado. Ih, Matheus, não tá TS, não. Esqueci, velho. Toma no cu. Por quê? Sei lá, velho. Tem fogo amigo e talão, não? Não. Ressou que você matou lá, Devarsson. Matheus morreu. Eles vão restar janelão também, mano. Vai pra onde pegou. Vou tentar levar ele. Tem... tem fuzil aqui no deck. Só cambala o inimigo, velho. Peguei. Peguei em cima. Ressa aí, resta aí. Pô, restar. Camarote. Eu morri, eu morri, pô. Peguei... Peguei camarote, pô. Ele desceu então? Ele desceu? Tem... vai restar, vai restar. Ah, me dropou, mano. Me matou. Tá em cima. Eu morri, pô. Tá os dois em cima. Snap também, Devarsson. Dá cara não, viado. Desceu. Ah, viado. Nossa equipe foi eliminada. Tava sem bala, mano. Tá bom, tá bom. Descendo os locais de instalação da bomba. Desceu um de novo, velho. Cadê no bomba na rua? Início da rodada. Tava pegando bala, tava sem bala. Foi mal. Passou dois, um. No lixão. É um. É um, ou insc? É. Passou dois lá e um, matei. Levei camarote. Boa. Eles vão tentar restar ali, ó. E no gol. Janelão. Ele é limitado demais, mano. Devarsson, dá pra mim passar aqui? Tá mirando a menininha aqui? Passa. Boa. Eu sou... Eu sou aonde? Não, eu sou o lixão. Tá sem vida ainda, hein, Kali? Não, já tô full. Tô de... Oh, Tiff. Eu sou o lixão. Esse palio vai querer dar uma pedra no cara do camarote. Não, acho que não. Ai, carai. Tô full hit, mano. Eles vão ruxar aqui. Eles vão ruxar buraco, mano. Dá cover aí, viado. Boa. Ah, viado. Lixão. 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 Lixão, lixão. Tá sem vida. Quero fazer highlight, velho. Vem cá. Tá no lixão aqui, no glitch do lixão. Eita porra. Tá no glitch? Tá... Tá no lixão. Dá pra ver agora. Ninguém tem flash, não? Ah, ele tá aqui, viado. Eu taquei, Nino. Eu taquei. Ele tacou, não. Ele tá cego, não. Cês tacaram granada de evento? Eu não vi. Cês... Cês... Cês tacaram granada, Nino? Não. Eu taquei fumaçazinho. Pensemos a rodada. Locais de instalação de bomba... Eu gravei, mano. Eu tô gravando. Eu também tô gravando. O Mat... Pode ter sido o Matheus. Início da rodada. Não. Foi no lixão. Eu vi ele tacando. Só que ele tacou lá pras casinhas, pô. Eu... Eu vi, mano. Ah, mano. Vai tomar no cu. Neio que mete o louco, mano. Fagar de gato. Fagar de gato. Eu tô gravando também, mano. Tem três nós gravando. Oi, se for você... Tu fala, viado. Você que tacou. Pode falar a verdade, mano. Nós entrega o round aqui pros caras, velho. Eu tenho fumaça azul, velho. Não, fumaça azul vale. Então... Que mentiroso da porra, moleque. Vento, mano. Pode falar, velho. Não, não. Eu tô de sniper. Não tô usando grana. Eu tô com três PC. Aí. Quer dizer, eu tava morto quando isso aconteceu, né? Morri ali no buraco. Deixa o device. Deixa o device. Esse cara quer ganhar round de graça, mano. Eles quer ganhar round de graça, esses viado. Ai, que é? Tec em Nitalia. Eu tô aqui no lixão. Eu morri, velho. Eu tô aqui no lixão. Eu morri, velho. Que isso? O cara tava vivo? Não, foi eu. O cara mete o louco, mano. É igual, é igual. É igual a fumaça azul da... Janelão. Sobe não, sobe não, exo. Não, viado. Pula, viado. Morre não, morre não, viado. Corre, viado. Corre, corre. Campeira, campeira, viado. Aí. Tá. Depois eu falo com ele lá. Eu vi um moleque tacando assim, e ele segurou o jogo na casa. Oi. Oi, Cris, vem cá. Cadê? Oi, sniper, hein? Por que... Ó, eu tenho aqui, ó. É porque ele não tá conseguindo logar a TS, né? Que ele tá ruim também, velho. Nem eu, não. Eu também, também, não, velho. Ó, devai. Depois que você corta essa parte aí, me manda, viado. Pode pá. Tomar no cu, mano. Eu vou ver se o sombra captou, né, velho? Porque eu não tava gravando, não. Peguei no modo sombra. Beleza. O Matheus saiu. Vê se... Não, o Matheus saiu, pô. Eu tava com o Net ruim. Eu pensei que ele vai interrogar dele. Tá dando salmachê. Tô tentando entrar, bugou. Ele tá saindo ainda, velho. Tem aqui, devai. Eu tô olhando o muro. Eu tô olhando, velho. Oitada, segura a rua. Olha aí, então. É dois? É dois, é dois. É. Se passar por minha vida, eu não rolo e me matou. Ih, me matou já, devai. Tá aqui. Tem dois, dois. Entrou, devai. Entrou bomba. Médico. Mas... O outro tá embaixo. O outro tá lá perto do muro ainda. Matou, matou. O resto aqui recebe. Pô. Tô sangrando. Me ajuda. Blacklist que ele ganha round de graça, mano. Nossa. Não, pior que os cara... Eu acho... Será que os cara não joga com TS não, mano? Perguntar, tipo... Cê tá azul. Perguntar pra vocês que tá caro, mano. Será que os cara... Azul, azul. Tá onde? Base. Eita, foi na cabeça. Boa, rapaz. Boa, rapaz. Boa. Depois eu falo com o Ronaldo lá. Fala pros cara. Descendo os locais de instalação da bomba. Tomara que o Monto Sombra tenha capturado, né, mano? Início da rodada. Fala que o Tropone, ô. Mas eu ouvi, tipo... Ele segurou a granada. Aí ele deve ter percebido que era de evento e jogou fora, tá ligado? E vem falar que é nóis ainda. Feio da puta. Tem mais, tem mais feira ainda. Boa. 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 Mais. Janelão tem. Tem meia clay janelão. Tem meia clay janelão também. Razer, HP. Entrou não pra cerveja? Dá pra arredar pra te dar dinheiro aí? Pera aí. Tem piscina. Piscina, piscina. Porra? Nossa. Nossa, velho. Pichinho de galo. Foi pra entrada nova. Foi mal. Foi mal. Tá doida, time. Que boa, pô. Entrou o bomb. Costa a gente. Costa a gente. Costa a gente. Nossa. Boa. Boa. User left your channel. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Você vai? Ele falou que já volta. Saudação do TES. Falou? Tá nisso que fez. Falou. Eu nem escutei não. Não, não. Médico não vem não. É um ou dois? Tem. Tem aqui no arco. Tô ouvindo janelão. Não sei. Piscina, vamos lá. Segura aí pra você ver. Tá sozinho, velho. Peguei fuzil aqui, velho. Vou ruxar por baixo. Segura aí que eu ruxo por baixo. Recorres. Deixa o bom pros caras, mano. Nós tem tudo costa. Tem fuzil aqui. Ô louco, velho. Onde é que ele tá? Ele tá naquele gritzinho ali do lixão. Virado aqui. Ah, eu vi. Nossa, me furtou, mano. Ô, dá um cover aqui, mano. Vou morrer, velho. Boa. Boa, garoto. Aonde? Tá no bomb. Pegou recarregando. Tá no bomb. Vem no bomb. Vem, galera. Seca ele, pô. Tá, é. Ó, eu tô usando ela. Dei hit nele. Dei hit nele. Tá no meu cover. Ah, tá porra. Tá aqui no gol, gol. Ah, reis, o viado. Lixão, eu acho. Lixo do lixo. Subiu. Subiu, não tá aqui. Tá parado, não. Ô, velho viado, você tá de 12, mano. Porra, só que a bala nos caras aí. A instalação da bomba. Ai, ai. Início da verdade. É um moscão, velho. Né, mano. Cara na frente deles. Não, tô falando disso, não. Tô falando desse cara aí, velho. Tô, fiquei atirando na cabeça dele lá. Certo de dia. É dois. É dois. Dois. Nossa. Dois fech... Closed by device. By device. Ruxa, mano. Deixa restar, não. Tô cegado. Pera aí que eu tô cego, velho. Tô ruxando cego, então. Que pata... Uau, velho. Teve que tá em cima moro. É... É... Dobodô. Aê, rezo! Porra! Uhuu! O cara tem três HL. Mano, fui, cara. Boa! Falma... Falma pro Reza aí, galera. Ô, Reza. Ô, Reza. Tô gravando, viado. Essa arma do Reza aí atira fubá, mano. Vai! Pergunta pros carojos no set. Ó, passou aqui na 1, hein. Dei 17. É, ó. Que terror, filho. Caralho. Caralho. Boa! Onde se matou, mano? Pra não deixar restar. O Reza é zica. Ó, o Reza! Ó, o Reza, mano! Ó, o Reza, mano! Ó, ó. Encarnou o E.B. Encarnou o E.B. Ó, louco, cara. Ô, louco! Esse daí. Ó o cara, caralho. O outro que é esmalho. O que é esmalho? O que é esmalho? Alguém, bain. Ó, naufra. Cê tá achando que nem os meus cunhados de instalação da bomba. Cê tá achando que sou meu cunhado hoje e eles olham pra você hoje. O que é darkness, próximo? Lescam lá! O vídeo dele acham que não, hein. Cê joga bem de sniper. Cê joga bem de sniper. Joga bem nos campings. o moleque tinha que atacar o cara na yard faltando 30 segundos ficava lá na base é incêndio cara tá inventando alguma parada aí sei lá mano tá no glitch lá ó aí vai ver tudo bem boa o reza mano baixou o reza baixou intacta aí do dos médicos caralho vamos dois aconteceu o vpr é muito pouca bala né viada aí é foda o segura aí o granada peraí 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 legal dentro do bombe dentro do bombe tem um tomei vei tá dentro do bombe agora ele tá olhando a principal é tô olhando o pessoal só granada nele é só de falar perto de desempenho meu jogo velho vai tomando o pô putz pegou pra cerveja olha lá a mirada quase peguei ele mano eu tentei mas não vi ele puxou aqui médico pega aí devaí que eu vou ajudar os moleques lá mata porra my god peguei na nossa base devaí, na nossa base puta que pariu eu vou colocar pro depo por aí moleque lagado mano esse jackson ah tem um iconezinho de sniper na frente velho, não da pra ver ele mano deixa ele vir viado o sniper tá na piscina, cê pega ele na piscina viado, cê pega tem bomba tem bomba nós dois, nós dois, deixa ele vir com a cê viado acho que é fuzileiro tem escadão tem dois, escadão tem dois ah devaí se noob tu é nuba tá na escada tem feira, tem arco acho quase você play não pega não safado ele tá ele tá subi janelão subi velho, essa porra teleportou velho subi janelão ai velho, tava os dois costas nossa ele não deu porque tipo, eu tava passando pra ir pro deck e o cara não pegou passando ô viado, o médico tava atirando em mim na frente e do nada apareceu lá nas costas deve ser mó nuba vai que cola né né granada ai mano vem cá pro culetão ai ai escadão mano boa tem mais um, tem um médico wrestle aqui reis, faz a boa pra nós ai tem mais, tem mais, tem mais viado costa, costa boa o reza ta vim de de jegue escada ô filha da puta ta no feijão feijão rato, to cuidado subiu, subiu janelão vai que é tua reza pulou, 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 pulou resta, resta reza aonde? aonde? ta aqui, ta no escadão escadão ai mano porra mano, to rapidex ta, ta escadão device mirado cê da um hs nele mano da um tech nele mano feira ta na feira olha o tempo hein, ta no azul mano azul ou feira pula e resta eu reza pulou na 1 e resta eu não viado, pula pela 1 não vai dar tudo se fazer essa volta não vencemos a rodada equipe e a 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 equipe vem, vem, vem vou te dar colete pera ai pera ai, pera ai pera ai, pera ai cadê você velho? ah, do bodor mano que merda resta ai vem, vem, vem resta ai ele, rápido da hp coletão já vem ca pro colete velho vou te dar colete não ai que oh, e no muro, e no muro médico 3D vem Clay, se ele passar ele morre morre o caralho full hit mano full hit nesse médico ai pô 3D, 3D o outro nossa, morreu pra ser arrombado 3D costa boa reza deus bafo chuvaca chuvaca bafo bomba bomba adquirida pum ah, não foi passar de novo pera ai pum ah ai, janelão velho janelão ei carai, pera ai mata cegou mata o devais cegou eu ta viado ta lá full hit nele, vai pular chuvaca chuvaca feijão velho escada porra, cês tão cegando o próprio time é nois não mano feito é na feira, subi janela não subi janela não subi janela não ta porra meu corpo olha o médico ai meu corpo, meu corpo meu corpo, Percy boa, Percy é o, é o, é o Percy Jackson é o negócio todo viado mano ai ai Percy Percy olha os metedor de louco ai é, eu vou ver se pegou lá, deixa eu ver quantos hs eu dei ai, vamo lá ver ah, 19 ah